Mano, na boa, eu não sei quem que tá mais errado nessa história aí também. Será que o cara viu a moça andando na rua do nada e aí tripou, tá ligado? O cara só queria passar o dia dos namorados com uma namorada, mano. Aí o cara toma um carinho na cabeça e vai parar no hospital só. Tá de brinques, né, mano? Eu vou mostrar uma situação pra vocês aqui, brother, que eu tô na dúvida se isso é verdade ou não. Porque, cara, é uma situação meio... Se liguem-se na situação, hein? Queria passar o dia 12 acompanhado. Jovem pede moça em namoro, mas leva um carinho aí na cabeça. Brother, eu vou até procurar essa notícia aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo achar essa notícia porque, mano, eu não gosto de mostrar a Nick Fills aqui. É verdade, mano. Que doideira, brother. Onde é que aconteceu isso? Curitiba, brother. Que doideira, calma aí. Bom, vamos ver aqui porque, de repente... Tá, vou ler a notícia aqui, mas é porque não tem muita informação. De repente o cara foi... Eu vou ser bem advogado do diabo aqui porque, mano, eu não gosto de falar mentira pra vocês. Sou nem um pouco a favor de mostrar bagulho mentiroso. Olha só, vamos ver a notícia aí, ó. É uma notícia meio velha, inclusive. Jovem pede moça em namoro e recebe um carinho na cabeça. O pedido de namoro terminou em Afagos, em Curitiba. Vocês estão entendendo por que eu tô falando assim, né? Na noite desta quarta-feira, mas isso aí foi em 2021. Ele procurou socorro na manhã de quinta-feira. Um pedido de namoro terminou em Carinho, em Curitiba, no Paraná. Um jovem de 21 anos foi atingido por um carinho na cabeça... Na noite desta quarta-feira, após pedir uma moça em namoro. Mano, surreal, né? Segundo informações do corpo de bombeiros repassadas ao blá blá blá, ele solicitou atendimento somente na manhã desta quinta em frente ao lugar X no qual houve o carinho, né? Ele teria informado aos bombeiros que foi acariciado, né? Levou esse carinho aí, esse afago. Depois que pediu uma moça que conheceu na rua em namoro. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Conforme seu relato, ele a encontrou andando pela rua e quis namorar ela. Mas a resposta veio com o carinho. O jovem disse que queria passar o dia dos namorados com um novo amor. Ele não teve alegrias maiores. Apenas... Nossa, mano. Teve um... Rolou um corte ainda, mas enfim. Foi encaminhado consciente. A moça não foi encontrada. Brother, de boa pra vocês isso aí, meu irmão? Mano, na boa, eu não sei quem que tá mais errado nessa história aí também. Será que o cara viu a moça andando na rua do nada e aí tripou, tá ligado? O cara só queria passar o dia dos namorados com uma namorada, mano. Aí o cara toma um carinho na cabeça e vai parar no hospital só. Tá de brinks, né, mano? Como terá sido essa história aí, mano? Tinha que ter vídeo disso aí. Tá de brinks, mano. Esse cara tinha que ter feito o curso do... Do nerd sedutor lá, o multiverso do assunto, mano. Tô procurando rachadores. Esse cara tinha que ter feito o curso lá do multiverso do assunto. Agora, o problema todo é o seguinte, mano. E se tivesse sido o contrário? Se fosse uma moça... Se fosse uma moça pedindo um cara em namoro do nada na rua? Se fosse uma moça tripando e o cara tivesse essa reação aí inesperada de fazer um afago no crânio da moça, né, mano? Olha as ideias, brother. Tava no Fantástico, né, brother? Ai, ai, tem uns caras que são muito bentinhos, mano. Bom dia, meu neném. O não você já tem, né, meu querido? Agora, a pedrada? Sem noção, cara, da realidade, mano. Mas eu fiz questão de procurar, mano, porque eu pensei... Cara, não é possível, mano. Não é possível. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.